E olha, na manhã de ontem, agentes da Sessão de Investigações Gerais de Três Lagoas, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência, prenderam um homem de 39 anos de idade em virtude de um mandado de prisão preventivo e expedido em decorrência a um descumprimento de medida protetiva. O que aconteceu? Ele ofendeu e agrediu fisicamente a sua convivente. Gente, eu falo aqui sobre isso. Casais, pelo amor de Deus, atenção você casal. Você que está nesse brigueiro aí dentro da sua casa, está discutindo demais. Gente, se não deu certo, se não está dando certo, separa. Vai cada um para o seu lado, para não dar confusão, para não sair o quebra-pau como tem saído aí, como a gente tem trazido muito aqui no Pulseira. É complicado, a gente está cansado de falar sobre isso. A gente está cansado de orientar as pessoas sobre isso. Hoje falta um pouco mais de diálogo. Cadê o diálogo das pessoas? Cadê o diálogo dos casais? Não existe isso. Qualquer coisinha é quebra-pau. É porrada, é tiro, é facada. É complicado a situação. E nesse caso... Tem uma musiquinha aí de sono aí, Nakamura? Tem uma musiquinha aí? Isso. Bota uma musiquinha mais tranquila. É. Isso. O homem, ele foi preso por volta das nove horas da manhã, enquanto ele dormia. É. Ele estava dormindo. Aí estava saindo aqueles ezinhos, né? Sabe aqueles ezinhos que saem? Estava no décimo terceiro sono. A polícia chegou, bateu na porta. E convidou ele. Ele falou, oi, tudo bem? Você bateu na sua mulher? Foi? Você vai pra cadeia. É, meu querido. A sirene cantou. A sirene cantou. A vítima mulher, também de 39 anos, conviveu com o indivíduo preso. E olha, tinha um longo histórico de violência doméstica praticada por ele, né? Por isso que eu falo, mulher, você que está passando por esse tipo de problema, atenção, eu estou falando especialmente agora para as mulheres que estão me ouvindo nesse momento pelo rádio, que estão me acompanhando pela TV. Está passando por algum tipo de agressão física ou também, propriamente dito, aquelas agressões morais, que são aqueles palavrões, que são aqueles xingamentos, te colocando pra baixo. Denuncie. Denuncie, porque senão o cara vai voltar a praticar esse tipo de ação novamente. E aí, como é que fica? Às vezes, o que acontece muitas vezes? A polícia vai até o local, a mulher denuncia, mas quer dar um sacolejo no marido, né? Quer dar um susto no marido. Minha filha, a polícia não está aí para dar susto em ninguém, não. A polícia está aí para prender. Então você, mulher, que está passando por esse tipo de ação, está passando por esse tipo de agressão, denuncie. Ah, mas eu não quero denunciar, porque é meu marido. Gente, o que eu vou fazer sem o meu marido? Ai, meu Deus do céu! É, vai levando assim, vai empurrando com a barriga. Não, não prende ele não. Só dá um sustinho aqui, só dá um sustinho ali. Você vai ver que ele vai voltar a praticar agressão contra você novamente. E isso vai se tornar rotineiro, rotineiro, rotineiro. Tem que denunciar, porque tem que colocar esses indivíduos atrás da cadeia. Quantas vezes nós vamos ter que falar aqui no pulseira sobre a agressão que as mulheres estão sofrendo? Não só em Três Lagoas. Não só em Três Lagoas. Eu falo no Estado. Porque a agressão tem crescido e muito. A violência contra a mulher tem crescido muito no Estado do Mato Grosso do Sul. E aí eu falo, o primeiro passo tem que ser dado pela vítima. A pessoa que está sendo agredida tem que dar o primeiro passo. Senão vai continuar sendo agredida e vai ser convivente com isso. É complicado. Complicadíssimo. Tá? Você pode denunciar, você que está me acompanhando agora, pelo telefone 3929-1173. 3929-1173. Ou pelo 99226-8210. Esse é o WhatsApp. 99226-8210. O sigilo e o anonimato são assegurados. Então você não vai falar quem denunciou. A polícia vai chegar lá, vai realizar a prisão e vai colocar esses indivíduos atrás das grades. É aquilo que eu falo, né? Se é que pode se chamar um cara desse de marido. Se é que pode se chamar um cara desse de filho. Um cara que faz um tipo de ação desse. Um cara que ergue a mão pra bater numa mulher. Olha. Né?